Esta meditação é muito simples, mas funciona profundamente para a expansão da consciência, despertar espiritual e conexão com o seu eu superior. Qualquer um pode experimentar seus benefícios, que serão efetivos e profundos. Eu sou Cíntia Brunelli e agradeço por você me permitir conduzi-lo. E eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana eu estou trazendo novos conteúdos. Coloque-se agora numa posição confortável, um lugar onde você preferir e que seja propício para relaxar. A única coisa importante é que o corpo esteja descontraído. Depois, feche os olhos e sinta o seu corpo inteiro. Comece pelas pernas e sinta-se, há nelas alguma tensão. Se você sentir alguma tensão, faça o seguinte. Tensione ainda mais a perna. Leve a tensão ao extremo. E depois relaxe totalmente, para que você possa sentir como o relaxamento acontece. Então, prossiga pelo resto do corpo, procurando as tensões existentes. Se houver alguma tensão, seja nas costas, nos braços, nos ombros, seja onde for, intensifique a tensão, pois é mais fácil relaxar quando a tensão é mais intensa. É mais fácil se mover de um extremo para outro, porque o próprio extremo cria a situação que nos leva a nos mover para o outro extremo. Se você sentir alguma tensão no rosto, tensione todos os músculos faciais ao máximo, fazendo-os atingir um pico de tensão. E logo depois, relaxe totalmente. Certifique-se de que todas as partes do corpo e todos os membros estão relaxados. Agora perceba a área que fica entre uma axila e outra. A área do coração, do peito. Dê atenção e uma consciência total para a área do coração. Esqueça o resto do corpo e foque apenas na área do peito, na área do coração, entre as duas axilas. Sinta seu peito repleto de uma enorme paz. Quando o corpo está bem relaxado, a paz acontece automaticamente no seu coração. O coração se torna silencioso, relaxado e harmonioso. E quando você se esquece do corpo inteiro e dirige a atenção só para o peito, de uma forma consciente, você percebe que ele está repleto de paz, de muita paz, que acontece naturalmente. Quando você sente a paz no seu peito, preenchendo e permeando o centro do seu coração, você pode perceber que o mundo é apenas uma ilusão. Ao entrar em meditação, você percebe que o mundo é ilusório. Estamos todos interpretando papéis em uma existência temporária. Uma existência temporariamente humana. Somos, na verdade, seres espirituais. Se algo na sua realidade externa não te agrada, lembre-se que isso é apenas um holograma na mente do todo. O mundo material é ilusão. O que você pensa é que é real. Não se deixe levar por maia, ou seja, pela ilusão. Nessa vida, interpretamos apenas personagens. Interpretamos papéis. E o personagem não se confunde com o ator que o interpreta. Você vai muito além desse papel. O personagem é como uma roupa que você veste. Ela pode ser muito boa, mas não é você. Muitas pessoas acham que são esses personagens. E aí fazem decisões apenas com base nas limitações dos papéis que estão interpretando. Sendo que existem infinitas possibilidades no universo. Você não precisa se sentir preso a um determinado papel. O fato de você já ter feito determinado curso, faculdade, ou o fato de já ter se especializado em determinado trabalho, não torna você limitado apenas a essa situação. Lembre-se que tudo isso é como uma roupa que pode ser trocada. Mantenha-se aberto para ideias que surgem na mente criativa do todo. Essas ideias podem surgir como uma intuição. Elas podem surgir como um conselho inusitado de algum lugar que você nem espera. Elas podem surgir por sincronicidade. Como quando você abre uma revista e aparece uma matéria de algo que é exatamente o que você está vivendo nesse momento. Quando você se abre para as infinitas possibilidades, os insights surgem. A mente criativa pode se manifestar. E aí tudo flui facilmente, sem tanto esforço. É como se o seu barco estivesse navegando na mesma direção do fluxo da corrente do rio. Não é preciso tanto esforço. Simplesmente flui. Apenas se mantenha consciente de que você está interpretando um personagem. Assim como nos filmes um ator pode interpretar vários personagens, também você pode viver várias experiências. Não há motivos para se limitar. Visualize o que você quer experienciar dentro do seu personagem, nessa existência e deixe que o eu superior te conduza às ações. Com a expansão da consciência virá a intuição do que você precisa fazer. E tudo vai fluir naturalmente. A ação orientada pela inspiração divina faz o sucesso fluir. Se você trabalha apenas no nível do intelecto e não da consciência, o resultado é que o trabalho parece duro e pesado. E não precisa ser assim. Você pode deixar fluir. As situações da vida sempre vão alternar entre coisas positivas e coisas negativas, como um pêndulo que vai de um lado para o outro. Mas você não precisa sofrer. É só não se identificar com o personagem. Ao se desacoplar totalmente do personagem, também desaparece o sofrimento. Quando você sofre por algo é porque você está identificado com o papel que você está interpretando. O sofrimento não é seu, e sim do personagem. Isso não quer dizer que você não deva ter carinho e cuidado com o seu corpo. Pelo contrário, seu corpo é um meio que te permite ter contato com novas experiências, que ampliem sua consciência e que tragam evolução. Seu corpo é seu avatar. Ele é a casa da sua alma. Cuide e proteja o seu corpo. Mas entenda que ele não é você. Ele apenas faz parte do seu personagem. E o personagem pode ser mudado. É apenas um papel. Você pode alternar características do seu corpo, dos seus hábitos, da sua personalidade. Você pode mudar, como que em troca de roupa. Pense agora em como você gostaria que fosse o personagem que você interpreta. Como seria o seu novo eu? Quais características você gostaria de ter? Você gostaria de ser mais autoconfiante, tranquilo, equilibrado, focado? Tudo isso é possível. Você pode decidir como quer conduzir seu personagem. Como se fosse um filme em que você é o ator, o roteirista e o diretor. Decida as características do seu novo eu. Pense agora em quais qualidades você quer que ele tenha. Mais decidido, mais concentrado, mais bem-humorado. Ele pode ser do jeito como você preferir. E sempre que você voltar ao seu padrão antigo de pensamento, lembre-se que esse era o seu velho eu. O seu novo eu é diferente. Somos todos criados por Deus e feitos a sua imagem e semelhança. Então também possuímos poder criador. Sempre que você se olhar no espelho, contemple o Criador. Quando olhar para outra pessoa, contemple também o Criador. Somos todos um. Somos todos copos d'água retirados do oceano do todo. Cada pessoa está vivendo a sua própria experiência de expansão de consciência. Absolutamente todos na Terra foram criados por Deus e estão em processo de evolução. Essa jornada é individual. Cada um evolui no seu ritmo e a seu modo. Ninguém pode evoluir o outro. Então busque a sua própria evolução. E assim você vai poder inspirar os outros a seguirem o seu caminho de expansão de consciência. Quando olhar para a natureza, contemple também o Criador. Toda a criação é divina. Todos os animais, plantas, pedras, seres microscópicos, os mares, os ventos, tudo foi projetado pela mente do todo. Ame tudo, pois somos tudo. Toda a existência são como pérolas de um colar, todas interligadas por um fio que passa pelo meio de tudo. Você faz parte do todo e você é livre para viver todas as experiências que quiser. Liberdade é fazer o que você ama. Se você trabalha com o que ama, você não se sente escravo, mesmo que você trabalhe muitas horas por dia. Você trabalha com o seu coração cheio de alegria. A vontade de Deus é que você seja livre e que você tenha liberdade de forma mais alta. E você é mais e mais livre conforme você expande sua consciência. É mais ou menos como uma criança. Quanto mais madura, maior o grau de liberdade ela vai experimentando. Cada um tem o seu tempo de amadurecimento. Como é que você se imagina sendo livre? Pense agora em como você se sentiria com maior liberdade. Imagine-se totalmente livre. O que é que vem à sua mente? Isso é o que Deus quer para você. O quando e o como ficam a cargo dele. Você apenas deve permitir que aconteça. Manter-se no fluxo. Aberto para as intuições que possam surgir. E deixando a mente criativa se manifestar. Assim você vai estar em estado de presença. Faça essa técnica por pelo menos 21 dias e perceba que você vai, pouco a pouco, se desacoplar do personagem e vai se aproximar mais do seu eu superior. A sua consciência vai se expandir e sua intuição vai ficar mais aguçada. Vá retornando agora com calma e tranquilidade e quando se sentir pronto, pode abrir os olhos. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários como você decide a partir de agora que vai ser o seu personagem. Te convido mais uma vez a se inscrever no canal e também a assistir aos vídeos anteriores que já foram publicados aqui. Até!